Fala galera, beleza? Então, tô trazendo mais um videozinho pro canal, hoje mais cedo já veio ao ar aí o videozinho sobre o piloto automático aí pra galera que tá iniciando E agora a gente vai fazer um procedimento ILS lá em Confins, a gente tá saindo aqui da Pampulha, tá? A gente faz o procedimento ILS da pista 1 ao meia, o procedimento Tango, tá? Esse procedimento é muito legal, tá? É um procedimento que vai colocar a aeronave ali na final via instrumento e é um procedimento feito no piloto automático, tá? Dá pra fazer na mão? Dá, mas é legal a gente fazer aqui no piloto automático até pelo conteúdo do video aqui, tá? Então vamos configurar a nossa aeronave aqui, beleza? Primeiro painel aqui, a gente seta aqui o nosso HDG pra proa O HDG na proa é legal na decolagem, porque se acontecer alguma coisa, a gente pode acionar o piloto automático e acionar o HDG E a gente vai manter o eixo da pista aí, tá? Na decolagem, beleza? O nosso CDI tem que estar em modo GPS ligado, pra gente poder seguir a nossa navegação, a nossa rota até Confins, até o início do procedimento, beleza? Pra quem não sabe aí no canal, tem um vídeo explicando certinho aí como fazer o planejamento de voo pelo Flight Simulator mesmo, tá? Agora a gente vai ajustar a nossa pressão atmosférica, a pressão atmosférica que já tá ajustada, tá? No G1000 aqui é polegada de mercúrio, normalmente a gente usa hectopascual, tá? São as medidas de pressão, beleza? Então aqui na pampulha tá 13.05 polegadas de mercúrio, beleza? Isso indica a nossa altitude real do aeródromo, beleza? Então aqui na pampulha, a altitude ao nível do mar é 2.587, 85 pés ali, tá? Então a gente já tá com o nosso PFD configurado Caso você quiser também, a gente pode colocar aqui a direção do vento, de onde o vento tá vindo É só vir aqui ó, em PFD, clicar aqui ó Clica aqui em PFD, PFD a gente vem em Wind Em Wind a gente tem 3 opções, tá? Pra escolher aqui qual que... Fica a critério, tá? De quem tem essa opção, tá? Mostrando a direção do vento Tem essa opção aqui também E tem essa aqui Fica a critério De qual você mais gosta, tá? No caso isso aqui ó, ela mostra Da onde que ele tá vindo Ele tá vindo da magnética 7.4 Com 4 nós, tá? Então a gente já vai setar aqui, beleza? Aí é só voltar depois aqui em Back, tá? Então, vamos começar aqui a nossa leitura de carta Pra ver qual que vai ser o primeiro fixo do procedimento que a gente vai interceptar Beleza? Bom, a gente tá aqui com a nossa carta, tá? A carta de aproximação por instrumentos Belo Horizonte Tancredo Neves, tá? É o ILS Tango da pista Unomeia, beleza? Aqui a gente tem a elevação lá do aeroporto de Confins Que é de 7.713 pés Temos aqui todas as frequências Quanto de atis, quanto de controle Quanto da torre de Confins E quanto do solo Só que a gente não vai estar usando essas frequências Porque a gente não tá voando watts sim e nem real, tá? É só um vídeo tutorial aí pra galera que tá iniciando, tá? Então aqui ó A gente já tem a aproximação perdida Caso a gente não consiga fazer a aproximação em Confins Subir pra 7.000 pés Manter o rumo 1.61 1.61 até 4.700 pés Após curvar a esquerda para a espera no Charlie Fox 039, beleza? Isso aqui é só se a gente perder a aproximação lá, tá? Então provavelmente a nossa chegada lá em Confins vai ser nesse fixo de islo, tá? O fixo de islo aqui ó Tá restrito a 7.000 pés Quando tem esse risquinho embaixo Quer dizer que a gente tem que tá 7.000 pés acima Quando tem o risquinho em cima Quer dizer que a gente tem que tá 7.000 pés abaixo Aqui não tem nenhum fixo que tá com 7.000 pés abaixo, tá? Só acima Então a gente vai chegar por dislo, tá? Provavelmente vamos dar uma olhada lá na nossa aeronave Por onde a gente vai chegar Mas acredito que seja em dislo E aqui a gente tem uma restrição de 7.000 pés E uma restrição de velocidade também, tá? A gente tem que manter aqui no máximo 210 nós Beleza? Vamos olhar lá na nossa aeronave Bom, aqui na aeronave ó Dá pra você procurar em qual fixo que você vai chegar De duas maneiras, de três maneiras, né? Dá pra gente olhar aqui em cima, ó lá A gente tá indo pra dislo, tá? Dislo, então realmente a gente vai chegar no nosso procedimento por dislo A gente pode olhar aqui também pelo plano de voo, ó Plano de voo, clica aqui, plano de voo Clica aqui no FMS, ó Na pontinha do FMS Roda o switch de dentro, que é o switch gordinho E a gente pode ver, ó Quer ver, ó Dislo, ó lá É o nosso primeiro fixo, tá? Ou a gente pode vir aqui na nossa tela secundária A tela de navegação Ou MFD E clicar em range A gente dá um cliquezinho em range Vai aparecer a setinha E a gente pode navegar por toda ela, tá? Ó lá, com a setinha A gente vai indo até Até... Até... Vamos seguir aqui a nossa navegação E vamos ver Aonde que tá o dislo aqui, tá? O nosso fixo Deixa eu dar um rangezinho maior Senão a gente vai ficar aqui Até amanhã Olha lá Olha lá Primeiro fixo, dislo Então a gente vai fazer a chegada por dislo A gente tá restrito a 7.000 E uma restrição de velocidade de 210 nós, tá? Vamos voltar ao normal Pra voltar ao normal, só dar um clique em cima do range Voltou pra aeronave, tá? Vamos colocar aqui 7.000, que é a nossa restrição Pra setar a altitude É só vir aqui, ó Em alt A gente vem aqui Roda o de dentro É milhar E o de fora é centena, tá? Então a gente vai 7.000 Beleza? Já tá setado aqui A nossa altitude A gente confere se o HDG tá na proa Tá na proa E a gente confere se o nosso CDI É o do GPS É o do GPS Beleza? Bom Tudo feito aqui A gente já pode decolar Em voo A gente vai falando mais aí sobre A nossa O nosso procedimento Lá em confins Beleza? Então vamos embora Chegando mais perto do De Dislo Eu volto, tá galera? Pra não ficar um vídeo muito longo Beleza? Então vamos fazer a nossa decolagem aqui Chegando lá perto de Dislo A gente volta aí Vou fazer um cortezinho no vídeo Bem rápido, tá? Pra vocês vai ser rato Pra mim vai demorar um pouquinho Pós-chiff, climb, gear, raps Pós-chiff, climb, gear, raps Bom galera, a gente já decolou aqui E a gente precisa interceptar A nossa A nossa navegação A nossa rota, tá? Então a gente tem que ir em direção A nossa barrinha aqui O nosso GPS, beleza? Vou desligar as landlights Vou subir aqui o nosso flap Que a gente Colocou o flap Pra decolagem Então a gente começa a curvar A gente vai indo Em direção ao nosso CDI Ali E aí a gente tem que subir Pra 7 mil, beleza? A gente vai curvando Curvando Bom, a gente vai deixar mais ou menos Nesse grau aqui, tá? Ó, a barrinha do CDI Tá bem afastada Isso quer dizer que a gente Não está na nossa navegação, tá? Então a gente tem que colocar o aviãozinho Em direção à barra Pra gente poder chegar É... Na nossa navegação, beleza? Pra gente poder chegar na nossa rota No nosso destino aí Pra gente poder estar seguindo A nossa navegação Melhor dizendo Então deixa eu tirar um pouquinho De motor Tirar um pouquinho De motor O CDI está chegando Quer dizer que a gente está perto Já da nossa rota Pra confins, tá? O CDI vai chegando Você vai tirando um pouquinho De grau, entendeu? Você vai tirando Enquanto isso A gente vai subindo Pra 7 mil Olha lá A barrinha chegou Tá vendo que ela está Alinhada? Então quer dizer Que a gente já está Na nossa rota, tá? Então a gente alinha aqui, ó Alinhado, beleza? Vamos acionar O nosso piloto automático Piloto automático Ap A gente vem em nave O nave vai fazer A gente manter Tá? A aeronave na rota Tá? A gente vai manter A nossa navegação Vamos clicar aqui No HDG também Pra manter sempre O HDG na nossa proa Caso dê algum problema No nave A gente tem o HDG Pra auxiliar Ali, tá? Então a gente vem O 7 mil já está ajustado A gente vem em Vertical, tá? Velocidade vertical Vamos subir a mil pés Pra gente não perder Muito tempo Quanto mais rápido A gente subir Melhor No caso aqui Porque A A navegação aqui O procedimento De De pampulha Pra confins É bem rápido Então quanto mais rápido A gente subir pra 7 mil Melhor aqui pra gente Beleza? Então a aeronave Já está no piloto automático Já está ajustado 7 mil A gente já está voando Na nossa rota Tá? Tá tudo ok Sempre é bom manter O HDG Na proa Beleza? Então enquanto a aeronave Vai subindo Vamos ver Qual que é a nossa Minimal descent altitude A MDA A MDA É o seguinte, galera A gente tem que estar visual Com a pista Nessa altitude Se a gente não tiver visual Com a pista Nessa altitude A gente precisa Remeter Tá? É É um padrão aí De segurança Pra não Acontecer Acidentes Beleza? Então Na carta Vai mostrar aqui Pra gente Qual que é a MDA Beleza? No caso Como a gente está fazendo Categoria 1 É DA Tá? Então a nossa DA É de 2.862 Então a gente vem aqui No nosso primeiro monitor E vamos ajustar A nossa DA Clica aqui em Timer Reference Depois de Timer Reference A gente clica em FMC Tá vendo? Clicamos em FMC Ele vai sinalizar Lá pra gente Tá em Timer A gente vai descer Até em Minimals Lá embaixo Com botão gordo Botãozinho de dentro Com switch de dentro Tá? A gente vai descer em Minimals E aqui a gente vai colocar A nossa altitude Lá Que é 2.762 Rapaz Tá longe Tem que rodar isso aqui Até 2.762 Né? 2.862 Desculpa Então vamos corrigir Aqui 2.680 2.862 Como não tem 1.62 A gente arredonda Pra 2.870 Sempre é legal A gente arredondar Pra cima Tá? Então vamos voltar Aqui A gente volta Pro botãozinho Gordo A gente bota em Off Aqui E roda O switch De fora Que é o mais fininho E coloca em Param Beleza? Dá um Enter Clica em Time Reference Depois E aqui já vai aparecer O nosso mínimo Lá, tá? Que é A altitude mínima Que a gente tem que Estar visual com a pista Se a gente não tiver A gente tem que arremeter Beleza? Enquanto isso A nossa aeronave Tá voando Em direção A Dislo Ó Aqui No nosso primeiro painel Tá mostrando aqui Que a gente tá indo Pra Dislo E a distância Que a gente tá dele A gente tá 11 milhas dele Tá? E a gente tá mantendo O rumo 3, 4, 6 Tá? Não é pro É rumo É diferente Pro e rumo É diferente O rumo É De um ponto Pra outro Por exemplo Daqui Pra Confins É esse rumo 3, 4, 6 Mas no caso É da Pampulha Pra Dislo É esse rumo 3, 4, 6 A proa é diferente A proa é pra onde O nariz da aeronave Está apontando Entendeu? Então Agora O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar na carta Qual que é É A frequência do ILS Lá em Confins Beleza? Pra gente tá Podendo colocar aqui Na nossa aeronave Tá? Lock DME Beleza? Aqui tá a frequência Do ILS Lá É 109 Decimal 70 Essa aqui É a nossa Frequência do ILS Lá em Confins Beleza? Se a gente não colocar Essa frequência A gente não vai conseguir Fazer o nosso procedimento ILS Tá? Então A gente volta Pra dentro da aeronave E vamos colocar aqui Ó Pra gente colocar A gente vai vir aqui Em nave Tá? A gente vai selecionar A parte de Navegação do rádio Beleza? E aqui tem a parte De comunicação do rádio A gente vai vir Na parte de Navegação de rádio A gente vai colocar A nossa frequência Do ILS Lá em Confins Tá? Tá dando umas travadas Provavelmente Tá carregando o cenário Opa! Tô nem conseguindo Colocar A frequência Aqui Vou chegar Aí é 109 Deixa eu olhar aqui De novo 109 Decimal 70 0 Com o de dentro Com o switch De dentro A gente A gente gira Aqui A frequência Antes do decimal E o de fora A gente Decimal no caso É o ponto Tá galera E Antes do decimal E pra rodar Depois do decimal É o switch De fora Aqui O switch De fora A gente vai colocar Decimal Ponto Ponto 70 70 A gente certifica Que se é o ILS Realmente Que ele Capturou Pelo É Por esse Por esse indicativo Aqui Tá? Que é a India Charlie Fox A gente olha aqui India Charlie Fox India Charlie Fox Então A aeronave Capturou aí O ILS Certinho Beleza? Enquanto isso A gente tá indo Pra diesel Já tá faltando 2 minutos só É Pra gente interceptar A diesel Vamos ver Se a gente tem Uma restrição Após diesel Beleza? A gente volta Novamente pra carta Voltando pra carta A gente tem Uma restrição Em 1 Gits Ou 1 Gets Tá? Esses fixos Tem uns nomes Estranhos mesmo É até chato De falar Então a gente tem A restrição De 5 mil pés Ou seja A gente tem que Passar por ele A 5 mil pés Acima Você lembra Que eu falei Da barrinha? A barrinha tá embaixo Então a gente tem que 5 mil pés Acima Então a gente vem aqui E já coloca 5 mil pés O que a gente tem que fazer É vir em Alt A gente vem em Alt Colocou 5 mil pés Agora a gente vem em VS E vamos descer Pra 5 mil pés Clica em VS Coloca nose down Eu vou colocar aqui Mil pés Pra gente descer Bem rápido Tira um pouquinho De motor Pro avião Não embalar muito E a gente chegar Numa velocidade Não desejada Nessa parte amarela Aqui Não é legal Chegar nessa parte amarela Aqui Porque caso você Pegue uma Uma turbulência Ou algum vento Ascendente Pode danificar A estrutura da aeronave Beleza Então sempre manter Aqui A velocidade Na linha verde Então a gente Tá descendo Aqui pra 5 mil pés A gente tem que Proa Tá vendo É 072 A proa É onde O avião A ponta do avião Tá Tá alinhada Beleza E o nosso HDG Sempre mantendo a proa Então a gente Clica aqui E bota o HDG Na proa O HDG É essa Parte Azulzinha Aqui Tá Então vambora A gente tá mantendo Aqui o nosso procedimento A gente já tá Dentro do procedimento Beleza Quando a aeronave Curvar Aqui ó Fizer a última curva Entrar na final A gente muda O nosso CDI De GPS Tá A gente muda O nosso CDI De GPS Pra CDI Do localizer Tá CDI Do localizer Que aí A aeronave Vai capturar O localizer Que é a anteninha Que a gente tá conectada Com essa frequência Aqui Beleza Então vamos lá A gente já tá Quase chegando Tá faltando Uma milha Beleza Ó lá A gente já chegou Em 5 mil Também Tá Ele pisca Assim É porque A gente já está Perto De chegar Na altitude Desejada Beleza Então a aeronave Tá curvando HDG Sempre na proa Tá A gente vai Clicando aqui Em cima da HDG Pra manter Sempre na proa Olha lá A gente tá Com o ventinho De Tá vindo De Da proa Da magnética 8.5 Com 9 nós Tá HDG Na proa A gente já tá Na reta final Aqui do nosso Procedimento Tá Inclusive se a gente Olhar na carta A gente consegue Ver que a gente Tá na final Ó lá Um GETS Aqui ó A gente tá na final Já do nosso Procedimento Aqui é a pista Beleza Então o que a gente Faz Passa o nosso CDI Pra localizer Beleza Pra gente Capturar lá O lock Que no caso É a frequência Que a gente Colocou E aqui Esse losângulo É o glide Tá Capturando o glide Já já capturou O localizer O que a gente faz Vem aqui E liga a aproximação Ligou a aproximação Aqui A aeronave Vai buscar o localizer O localizer É Aonde A pista Tá E o glide É a rampa É a rampa De descida Ideal Pra gente pousar É Lá em Confins Beleza Esse losângulo Verde Tem que tá No meio Aqui Pra gente Poder tá Na rampa Ideal Tá E o localizer A nossa barra A nossa CDI Que é essa barra Verde Precisa tá Toda alinhada Aqui Toda certinha Tá Quer dizer Que a gente Está Correto No localizer Beleza Vamos abaixar Nossa velocidade A gente já pode Abaixar o trem De pouso E eu vou dar Um flap 1 Aqui pro nosso Pouso Beleza Vou manter ali A velocidade Mais ou menos De 110 nós Tá Com a sua aeronave Aqui 100 110 nós Vou vir Vou vir com 100 Nossa A gente não Vim Com a velocidade Muito grande Ó Então a gente Já tá No glide A gente já Tá na rampa E a gente Já tá Com o localizer Aqui Beleza Já tá No lock Também Já tá Alinhado Com a pista E a gente Tá na rampa Ideal Aqui Agora a gente Tem que ficar Atento Com a nossa Minimal descente Altitude Que é a altitude Que a gente Precisa estar Visual com a pista Como a gente Tá descendo A gente precisa Colocar também A nossa Altitude De aproximação Perdida Aqui já Então a gente Já vem aqui E coloca a nossa Altitude de aproximação Perdida Que é 6000 Então a gente Já deixa aqui 6000 Você tá Caso a gente Perder essa aproximação A gente Já tem o 6000 Setado E fica muito Mais fácil A organização De cabine Fica muito Mais fácil Menos carga De trabalho A gente já Vai estar com 6000 Setado É só chegar aqui E colocar Pra aeronave Subir pra 6000 Beleza Então vamos Ficar atentos Aqui Com a nossa Nossa velocidade Tá baixando Bastante Dar um pouquinho De motor Aqui O avião Tá tentando Pegar o glide Ó O glide Desce O avião Corre atrás Beleza Vamos manter Aqui O 100 110 nós Tá É O ar Tá bastante Turbulento Dá pra ver Que a aeronave Tá subindo E descendo O tempo todo É Vamos ficar Atentos Aqui A nossa Minimal descent Altitude Que é a altitude Que a gente precisa Tá visual Capista Tá Agora a gente Já tá bem Na final Do procedimento A gente já Tá baixado E travado Tá com o flap On Tá com o flap Baixado Pra pouso E a gente Vai ligar Landlights Beleza Landlights On Tá E agora Vamos só esperar Agora a nossa É bem rápido Mesmo As coisas acontecem Bem rápido Então Tem que ficar ligado O tempo inteiro Se não ficar ligado O avião engole Tá O avião engole Beleza Então a gente tem Que Tem que ficar atento Agora aqui A nossa Altitude É Minimal altitude Pra Que a gente Estar visual Com a pista Beleza Esse negócio De misturar Inglês Com o português Dá Dá um Dá um bug Na cabeça Da gente Então a gente Tá descendo A aeronave Tá buscando O glide Vamos manter 110 Abaixar um pouquinho A velocidade A gente já tá No lock Olha lá Aqui ó Tá marcando O nosso Minimal descent Altitude Que é a nossa Altitude Que a gente tem Que tá visual Tá A gente passou O marcador médio Olha lá A gente já tá Quase chegando Na nossa Altitude Na Minimal descent Altitude Chegamos Chegamos já Podemos olhar Pra fora Olhamos pra fora Vimos que a gente Tá visual Com a pista E agora a gente Pode fazer O nosso pouso A gente tira Do piloto automático E a gente Vem pro nosso Pouzinho Aqui Em confins É bem rápido As coisas Tocamos em confins Tá Então é isso Guys Se vocês gostaram Do videozinho Deixe o seu like Compartilhe com a galera Não se esqueça De estar ativando O sininho Também Porque eu sempre Estou fazendo live Aqui no youtube Normalmente Estou fazendo live Às 4 e às 8 Se não tiver live Às 4 Tem às 8 Então é isso Guys Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui